Uma TV diferente de tudo o que você já viu. Vocês já ouviram falar de San Germain, o ponte da nova era? O Cristo da nova era, mas na verdade há um governo oculto dentro do espaço, um sinédrio. Esse sinédrio ocupa não sei quantas cadeiras, mas eles existem e Jesus é o máximo governador que está no Samanda, uns chamam de Samanda, outros chamam de Yeshua, Joshua, Yeshua e ele realmente é o governador maior das galáxias da Terra. E com ele há arcanjos, há anjos, porque quando Jesus passou na face da Terra, ele já andava com dois milhões de anjos e só ele sozinho tinha mais poder do que esses dois milhões e de anjos. O fato de Jesus ter sido crucificado é uma coisa que a gente para para pensar. Por que Deus daria o Seu Filho em torno de nós? porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele nos ama e o sacrifício, Mactubit, estava escrito. Jesus pediu a ele para repassar o cálice da direita para a esquerda, afasta de mim esse cálice, Ele pediu. Mas Deus mesmo assim fez questão de que o Filho fosse crucificado, mas por que? para remira os pecados da humanidade, os pecados, todos os pecados, que os pecados nós conseguimos. Estamos acompanhando comigo, comigo, com vocês, mas assim, a salvação da nossa alma a gente se deve a Jesus. Eu creio piamente nisso. Isso aqui é uma hierarquia tremenda, de arcanjos, de anjos, de serafins, de querubins, anjos custódios, mártires, confessores, virgens, tudo isso, confessor era aquele que era padre ou então era ecumênico, monge, sei lá o que, como São Sebastião, que se tornou mártir, e além de mártir, ele era confessor, porque ele escutava o problema que os outros tinham para falar para ele, para ele dar a absolvição. Quer dizer, é uma vida religada totalmente ao religar e à religião. As pessoas estão se esquecendo da religião hoje em dia, as pessoas estão migrando para o trânsito, e se alucinando no trânsito, não tem paciência para andar no carro, as pessoas estão cada vez mais com sua boca mole, falando mal das outras, em blasfêmia, usando de blasfêmia, porque às vezes não tem nem certeza do que está sendo falado, e fala, joga cocô nos outros, desculpa a própria expressão. As pessoas criam na sua imaginação a figura que é o ser humano do próximo, sem ter comentado ou conversado com ele nenhuma vez. As pessoas têm esse defeito. E é isso que eu digo, é preciso conhecer o ser humano, mas o verdadeiro ser humano é aquele que tem solidariedade. É aquele que crê. Crê nele e ele tudo fará. Tem uma parte da Bíblia que diz assim também. Assim como eu poderia dizer vários versículos aqui. A gente fala muito de evangelhos apócrifos, mas quando na realidade a gente não tem certeza se eles têm vida e dignidade. O que a gente tem certeza é da Bíblia Sagrada, impressa por Gutenberg, no século XVII. O que a gente tem certeza é que por aqui um homem caminhou e as pisaduras que ele deixou, ele deixou tudo sagrado. A gente tem certeza que há um Deus que provê para nós o teto, a cama. E para muitos outros que não tem nada, o que nós fazemos? Já paramos para pensar? Eu, por exemplo, sou um médico de Frão Sem Fronteiras. É 30 reais que eu dou só. Mas eu estou cumprindo com a minha parte. É o passarinho que vai com o biquinho lá na Amazônia e joga um pouquinho de água para pagar o incêndio. O mínimo que você faz é grande para Deus. O mínimo que você faz para mim é grande para Deus. A gente tem certeza que é grande para a gente. Tchau.